Flickstore.com é a loja pioneira na compra e venda de skins. Vendemos skins com os melhores preços do Brasil, trazendo meu pulgredo nas suas skins antigas e aceitamos recomendações da sua skin favorita. Temos diversas skins como facas, luvas, armas, resíduos e mais. Pronto seu inventário completo e o pagamento é a vez para qualquer banco. Utilizando meu cupom ALEAR, você vai ganhar um desconto exclusivo para suas compras. Milhares de recomendações e 100% de qualidade garantida. Não perca tempo, link na descrição. Um bombe também, queimou, cê ouviu? Peraí, peraí, bora ver esse cut aqui. Katka, Katka, Lazy Katka. Só fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. Quem falou que não ganha ele? Se o BRN matar um esse cara de round aqui, vai dar o MBR hoje. Matar um pelo menos. Se o time perder o round sem matar ninguém, fodeu. Bora, bora, é agora, retake. Bora, 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 isso, bora, isso, isso, dá do MBR. Ih, nossa, que pinadeira do caralho, mano. Valendo o destino do MBR, mano. Desculpa, esse só, tá muito alto. Não, passou vergonha não, cê fodeu o MBR agora, mano. Se nós perder hoje, já sabe quem foi culpado, hein, mano. Puta vesgada do caralho, velho. Porra, mano. Zico brabo, mano. Vai cagar, hein, ô BRN. Pô, esse me fodeu. Bom, falou, rapaziada. Um abraço pra vocês, tamo junto. Um abraço, fiquem com Deus. E se Deus quiser, hoje nós vamos conseguir... Vem na minha, seus lixinhos. Tela a mais, tela a mais, tela o pai. Boa, vamos pra onde? Não sei. Do nada do cara. Não sei se tá bem, não vi. Vai no CT aí. Hum, tá meio meio, meio de alto. Caralho! Meu Deus! Eu vou ligar mais um, alto. Dá o combat tech. Não me viu, já. Tá na cadeira, tá na cadeira. Tem bang alguém? Tem bang mesmo? Eu tenho, tenho. Cuidado pra lá, cuidado pra lá. Nossa, olha isso, velho. Caralho! Vem daqui. Ah, 99,5 hit de M4. Onde? Nossa, porra. Você coloca o que? Cagou, mano. Nada. Mais um, mais um varanda. Mais um varanda. Me diz como o cara é LVL20 com uma movimentação dessa. Molecada, olha aqui. O Ink quer... Fez umas propostas da hora aqui, ó. Pra gente sortear. Olha lá, ó. Ele vai dar isso aqui, ó. Pra eu sortear. Em troca disso aqui. Ah, não, não. Mas esse item seu tá um pouco mais barato que os meus aqui, mano. Não vou aceitar esse aqui, não. Vamos ver esse aqui. Ah, velho. Essa faca sua tá... É mais barata, mano. Não dá também. Hum, essa caixa. Qual que é? A clutch? Hum, acho que é uma boa, mano. Acho que eu vou aceitar esse daqui. Seu sonho, filha da puta. CT. Peguei um CT. Um fogo. Clicou. Deu clique. Tá plantando agora a LVL. Boa noite. Fogo é minha. Não plantou ainda. Tem um fogo. Não dá cara. Tira a cara, velho. A arma foi plantada. Não mata, não mata, não mata Show fácil Tem nada aqui não, tô na liga esse palco é isso que isso que beleza do vol e isso garoto isso respira garoto respira garoto a biblioteca biblioteca a morte e vou me a capa punir o rapaziada e aí é o jogo depois vocês canso ano aí né e aí peguei foi de novo o ct na esquerda vai ter o ct tá morto tá com a costa do galpão se baitar eu opero vai ter eu opero calma 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 a movimentação do cara na hora que eu fui dar facada ele saiu andando para para vai se para chegar na cara vai 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 es é ó Eu vou dar um gank no BRN e o Zika rapaziada, ele tá extremando aqui ó Acabei de achar ele aqui ó, BRN e o Zika tá extremando Vamos ver se ele vai matar alguém aqui pelo menos aí 9x3 do jogo Pera, 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 pera Maguei 1x5 Trocando já um monte de arma mano, debochado mano Cola na stream dele galera, BRN e o Zika 1 Cola aí Nice stream do meu garoto Passa a janela, passa pro jungle Vê se é, vê se é Boa way in e Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up I won't ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more respirin' I don't think I'll never let you I don't think I'll never let you